Olá, amigos de Garapimiri, eu sou Adriano Martins, repórter do Jornal Miriense Online. Estou na Praça Sages Barro, na companhia do professor Maiolson Machado. Ele que é professor em matemática e poeta no município de Garapimiri. Também ocupa a sexta cadeira da Academia Miriense de Letras. Professor Maiolson, estamos aqui para falar de uma poesia, um trabalho em poesia, em rimas, versos, que o senhor faz de quatro em quatro anos. Quatro em quatro anos, a Garapimiri já espera esse projeto, essa literatura. Nos conte um pouquinho do que é essa literatura, a Balsa dos Derrotados. Muito bem, Adriano. Eu sou o professor Maelso, trabalho aqui nessa cidade. Sou filho do poeta Manuel Machado, a pessoa que começou esse projeto da Balsa dos Derrotados. E ele começou desde o ano 1988, é a primeira balsa que ele preparou. E de lá ele veio a produzir de quatro em quatro anos outras balsas. Ele fez seis balsas e eu já fiz quatro com esta aqui. Então ele começou e eu estou dando a continuidade nessa patente. Maelso, conte um pouquinho sobre a história do autor. Primeiro um pouquinho da história do senhor Manuel Machado, o seu pai, saudoso senhor Manuel Machado. Conte um pouquinho dessa história e conte um pouquinho da história do autor que continua escrevendo sobre a Balsa dos Derrotados. O meu pai, ele nasceu no interior, no Rio das Flores. E desde pequeno, aos dez anos, ele já teve a primeira oportunidade de recitar versos na presença do governador Magalhães Barata. E daí, um jovem inteligente, filho de uma professora. E ele começou a partir de uma idade, a partir dos 42 anos em diante, imagino eu. E começou a escrever seus livros, contando a história aqui do município, dos engenhos, falando do Brasil, falando de futebol e principalmente de política. Escreveu para vários políticos daqui da nossa região. E entre esses trabalhos, surgiu a ideia de falar sobre a eleição, do resultado da eleição. Onde criou-se uma ideia de quando o candidato que perdia ia embora, ia para algum lugar. E aqui, como nós moramos próximo a um rio, Rio Igarapemiri, criou-se a ideia de viajar. E naquela época tinha muitas balsas, também de transporte. E ele sugeriu que eles fossem numa balsa, porque uma balsa cabe mais pessoas, mais do que um barco. Porque ainda tem aqueles perdedores, que estavam ali junto aos candidatos. E então, eles iam nessa balsa. Passavam, depois da eleição, faziam uma viagem e voltavam mais com a cabeça fria. E o meu pai continuou fazendo esse trabalho, produzia esses livretos, nós chamamos de folhetos. E saía no comércio, vendia ali para os comerciantes, seus amigos, a vizinhança e em outros lugares. Continuou fazendo, fazia também para candidatos de outros municípios, Abaitetuba, Mojú, Belém. Foi amigo de muitos políticos. Então, eu faço ainda esse resgate dessa cultura. E pretendo não parar, enquanto tiver força, respeitando todos os candidatos, perdedores. É uma forma hilárica. O povo sempre gosta e espera. Dia após a eleição, como em todos os anos venho fazendo, subo ali nos palanques, falo e as pessoas acham graça. É uma forma onde as pessoas perdedoras encontraram uma forma de se superar daquilo que aconteceu. Porque nós devemos agora estar unidos. É um povo só. A política se faz com um só governo. Precisamos agora juntar forças. Então, esse folheto que eu estou aqui é a vitória que eu tenho aqui, é a vitória de Roberto Pina e a balsa de derrotado. Que logo mais estarei lendo aqui para vocês ouvirem e darem as suas risadas. Professor Maelson, como é para você dar continuidade ao trabalho de alguém tão importante na cultura miriense? Para você que ainda não sabe, estamos falando do pai do professor Maelson, o pai do poeta Maelson Machado. Foi um ícone nessa área aqui, na área da poesia, no município de Igarapimiria. Tal como outras pessoas, mas ele foi uma pessoa muito conhecida, inclusive por esse trabalho, a balsa dos derrotados. Para você, como é dar continuidade nesse trabalho? Qual o sentimento que você tem? É uma questão assim, muito simples. É um dom da nossa família. Sei que muitos têm esse mesmo dom. Conheço aqui muitos amigos, colegas aí próximos, que são poetas. É de pai para filho. Filho de peixe, peixinho é. Então, eu me sinto muito orgulhoso, porque além de ser filho dele, eu ia junto a ele, ouvia, achava graça junto com as pessoas. Isso me faz muito feliz quando eu começo a escrever, quando as pessoas vêm e me motivam para fazer isso. Eu sei que aqui na nossa cidade, muitos que já até se foram, gostariam, tem a família aí que aproveita esse momento para voltar a relembrar aquilo que meu pai fazia. Ah, você continuou fazendo a balsa dos derrotados? Sim, não podemos esquecer esse trabalho que meu pai desenvolveu e a cidade já se acostumou. Então, não podemos esquecer, a cultura deve ser sempre e sempre resgatada, Adriano. Amigos, nós vamos nesse momento para o bloco dos nossos patrocinadores e, em seguida, nós voltaremos com o professor Maelso Machado, fazendo a leitura do que vocês mais estão esperando nesse momento da balsa dos derrotados. Fique com o bloco dos nossos patrocinadores e, em seguida, o professor Maelso Machado irá ler para os microfones do Jornal Miriense Online a balsa dos derrotados. Vidraçaria, dádiva de Deus, mais qualidade para você. Tudo em vidros e granitos com precinho que cabem no seu bolso. Ambulatório de enfermagem Vitória, cuidando de você. Tudo é possível ao que crer. Tudo é possível a Deus. Estúdio Neto da Foto, atual tecnologia. Estúdio fotográfico, filmagens e design. Eternize seus momentos com quem entende do que faz. Mercadinho Sansei. Sempre com as melhores ofertas, produtos de qualidade e atendimento diferenciado. Sinibu Contabilidade. Seu sucesso é a nossa missão. Igarapé Miri, show de prêmios. A sua sorte está aqui. Laboratório Castelo Branco. Sempre priorizando segurança e qualidade em seus resultados. Grupo Maués Carvalho. Uma história de compromisso com o povo miriense. Fã, Faculdade de Educação e Tecnologia da Amazônia. Drogarias Max Popular. A farmácia mais completa de Igarapé Miri. Neto Confecções. Uma loja completa pra você. Pescada Motopeças. Cuidando da sua moto com muito carinho. Pinto Tudo Casa e Eletro. Tudo para sua casa em um só lugar. Vitaminosa Deus é fiel. O melhor açaí de Igarapé Miri. VF Peças. Temos todas as peças para o seu motor. Rótica Rio. Qualidade em primeiro lugar. Boa Forma Fitness. A melhor academia. Igarapé Miri. Programa O Remédio que Salva. Apresentação. Doutor Alessandro Lobato. Sorveteria do Canela. A número 1 da cidade. Da Pancol. Dário Pantoja. Indústria e Comércio. Amazônia Esporte. A favorita da região. Distribuidora Frangão do Dênis. Preço igual. Não há. Doutor Xavier. Advogado. O mais dedicado e competente. Malharia Vitória. Organização. Izete Farias. Flor de Lis. Papelarias e presentes. A melhor e a mais completa de Igarapé Miri. WS Audiovisual. Gravação, mixagem, masterização, direção e produção musical. A PAI Igarapé Miri. Seja sócio. Doe a partir de R$ 5,00 mensal. E ajude a construir um futuro melhor. Aqui nós temos a Balsa dos Derrotados. Esta é a Balsa dos Derrotados. Onde começa com o título A Vitória de Roberto Pina e a Balsa dos Derrotados. E vocês podem ver aqui a imagem da balsa carregada de derrotados. Autor Maelson Machado. Poeta da Academia Igarapé Miriense de Letras. Eleição de 15 de novembro de 2020. Igarapé Miri, Pará, Brasil. Esta é a Balsa dos Derrotados. Que a cada eleição é preparada. Para levar todos os candidatos os quais perderam essa parada. E em cada verso que você lê, não deixe de dar sua risada. Para prefeito de Igarapé Miri, sete candidatos vieram disputar. Essa cadeira na prefeitura, onde todos queriam estar. E para o pleito de vereadores, 184 decidiram se arriscar. Já fabricaram muitas balsas nas nove eleições anteriores. Fizeram balsa até em Portugal. E também feita por governadores. A Envio fez a décima balsa para transportar os perdedores. Esta balsa foi comandada pelo piloto Mico do Capitão. O Fabrício fez a publicidade de quem ficariam no porão os vereadores derrotados que queriam a reeleição. O astronauta disse ao Tuté que a viagem era espacial. Mas o Roque, mão amiga, verificou em rede social que navegariam rios acima, saindo do trapiche municipal. Embarcaram logo os animais, o pato e o gato do meruú, o bodinho e o peru galo, o Elton Saracura e o tapuru. Shaila Rodrigues, a mimosa, levou condicionador e shampoo. O cozinheiro Pão do Velho disse, joguem bastante sal primeiro, nos frangos do meu amigo Chucky e nas carnes do Benoca Açougueiro. O açaí grosso veio em três potes, doado pelo Bruninho Açaizeiro. O DJ seco com gel barbosa trazia o som para animar. O Japeca e o seu bodega essa festa foram organizar. O Ceará distribuiu suas redes a quem queriam descansar. A segurança da balsa foi feita pela cabo Rosilda e o Dinho. O Elton popular Maico entrou e ficou bem quietinho, com o Soró e o Edi Corrêa, além do Jefferson Chefinho. O padre Josinei foi para a balsa e nem adiantou ele rezar. Foram os pastores Genivaldo, o Anderson, o Davi e o Edimar, o Edinaldo, o Tiego e o Raimundo e a pastora Senilda que foi orar. Foi o irmão Toninho Miranda, lá das bandas do Pontilhão, com o João Miranda do Cambeua, que é conhecido como Camburão. O Henrique e o Ateniel da Vila, que fizeram vigília e oração. A irmã Sandra e a Jéssia e a Bruna oravam com a irmã Maroca, mas o irmão Benedito e Darcynino queriam ver a onda da Pororoca. E o irmão herói que foi derrotado tentou se esconder em sua maloca. Foi também o Joelson da Saúde, o Vladimir Júnior Reginaldo, o Dr. Arlisson e o Gil do Miriti, esses têm todo o meu respaldo. Também o Dr. Paulo Corrêa, que veio a engrossar esse caldo. O jovem Barroso, cabeleireiro, deixou o cabelo do cuca legal. Fez penteado na amiga Sica, Débora Machado e Dani Portugal. Maria de Nazaré e Maria Odete, Maria Portilho e Mariana Leal. O Marcos chamou os mototáxis, o Titã, o Pedro e o Ismael. Buscaram a Lene do Ticiano, a Lene e também a Elza Maciel. Já a Nilda, a França e a Josiele chegaram com suco e pastel. O professor Antônio Marcos, ele teve que engolir o choro. A professora Ivanilde e o Regi, o Natão, o Jeremias e o Calouro. Foi a Leide, a Deise e a Rosilene. E o José Júnior entrou no coro. Na esperança de ganhar a eleição, a Selma Rodrigues tinha certeza. Foi o Antônio Braga e o Clemilson, o Marcelo e o Marinho Sopureza. Foi a Gilvana e o Valdo Pantoja e o Josias Belo ficou na tristeza. O Madruga do Povo disse ao Preto que o Júnior Bago passava mal. A Preta chamou o Anderson Chibata, que o caminhou para o hospital, com a assistência da Antônia, que deu para ele um mingau. Chegou muita gente nesta balsa. Foi uma viagem sensacional. Entrou o Júnior do Manel Luiz, o Antonildo e o Dinho do Canal, o Binho Silvinho Figueiredo, o Caio e Edilson do Ramal. Foi o Antônio Pinheiro, seu nonô, o Aico Sandro e o Frank Bittencourt, o Altamir Amaral e a Sara da Vila, Fredson Trindade e Fredson Sinibu, a Eduarda, a Marisa e a Keise, a Márcia da Cifra e o Irã do Anapu. O Moda e a vizinha Constância sofreram por mais esta eleição. Foi o Primote e o Vando do PS, o Sildo, o Osmar e o Fernandão, a Judite e o Antônio Lobato, o Toninho e o Júnior Conceição. Foi muita gente nesta balsa. A Leia, a Lindal e a Lili, o Everaldo Santos, o Eguita, o Tio Babi e o André Cagê, o Cimei e o José Nascimento, a Rose, o Aristeu e o Valdeci. O Aguinaldo e o Neto Pantoja acharam esta viagem bacana. Foram a Grazi e a Ellen Gleice, com a Adri Franco e a Adriana, a Inglide, a do Carme e a Conceição, a Simone, a Márcia e a Bete Santana. Foi a Eniândala e a Elke Correa. A Fabiola e a Edilene Maciel. A Alessandra e a Rose Moraes, a Cátia Vitória e a Elisabel. A Bernadette e o Vanderlei e o Raimundo Júnior Motora Fiel. Darei um conselho aos candidatos que vieram nesta eleição pleitear. Que para ganhar uma eleição, precisa o seu espaço conquistar. Afaste de si os sanguessugas, que só estão para atrapalhar. Foram os candidatos a prefeito, tomar banho na água gelada. Embarcou Aladim Martins, porque sua luz foi apagada. Nem o poder do gênio da lâmpada fez ele ganhar essa parada. Foi o professor Isaac Fonseca, um jovem muito inteligente, cheio de grandes projetos para o nosso povo carente. Mas foi tomar outro banho, que fique ele bem ciente. O professor João Batista Matos, com sua caixa de som amplificada, discursava nos cantos dessa cidade. Mas o povo não se ligava em nada. Mandaram ele logo subir para a balsa. Foi mais uma derrota a ele aplicada. Antônio Miranda, o Mão Santa, tinha uma campanha disparada. Mas a tsunami laranja desabou. E a tábua do meio foi quebrada. Chupou manga e engoliu caroço. E foi tomar banho na água gelada. O prefeito Toninho Peso Pesado, de ser relegente tinha vontade. Porque todo voto importava da vila do interior e da cidade. Confiava em sua onda azul, mas o povo não teve piedade. O empresário Darinho Pantoja, uma nova política tentou lançar. A onda verde não virou maremoto. Foi para a água um banho tomar. Sendo derrotado, foi na balsa, que ele mesmo veio a fabricar. Foram para a balsa os vice-prefeitos, que também queriam governar. A Carmozinha, o Joca e a Marília. Ficaram no camarote para descansar. Mas a Jesus e a Dilma foram na proa. E o Garrincha foi para a popa se banhar. O senhor Roberto Pino Oliveira vai ser o prefeito de Garapemiri. Junto com o vice Marcelo Corrêa, formam uma boa equipe por aqui. Queremos que faça um bom governo para a capital mundial da saída. Os nossos vereadores reeleitos foram Toninho do Murutinga e Rufino Leão. A Ana da Vila, a Ângela e o Ney Pantoja. E o irmão Nenka, de votos, foi campeão. O Carmo, o Nenka e o Neto Naum, que formam esta grande seleção. Apresenta agora os novos vereadores. O vizinho Joãozinho e o Fábio Ferreira. O enfermeiro do povo, Cláudio Júnior. A Miele Figueiredo, que é guerreira. O Viagra e o doutor Rogério Sampaio, que seguirão para uma nova carreira. Deram adeus os seus mandatos. Cadeque, Gil e Guto da comunidade. Valdir Genivaldo e Zé Maria Costeira. Esses queriam outra oportunidade. Agora todos eles vão para a balsa. Para muitos, não deixarão saudade. Devido a pandemia do Covid e das regras de higienização, pediam votos pela internet. Não podia ter aglomeração. Impediram até as carreatas, uma semana antes da eleição. Vou encerrando este folheto, pois é cultura do nosso miri. Na patente de pai para filho, fazemos nosso povo sorrir. Até podem tentar nos imitar, mas a tradição é nossa aqui. Agradeço a todas as pessoas quando vêm me perguntar. Vai fazer a balsa este ano? Isso me dá motivo de rimar. Cada candidato derrotado e até quem veio a ganhar. O meu nome é Maelson. Eu sou poeta e professor. Fiz estes versos rimados. Para o seu bom humor, compre este meu folheto, pois ele tem o seu valor. Muito obrigado. Bem, amigos, vocês acompanharam a leitura da Balsa dos Derrotados. Um artigo do professor Maelson, um livro do professor Maelson, um livreto do professor Maelson. Ele que é autor deste livreto. Maelson, neste momento nós queremos lhe deixar à vontade para as suas considerações finais. Muito bem, Adriano Martins. Agradeço a oportunidade e o convite do Jornal Miriense Online por eu estar aqui, nesta bela praça, falando do projeto Balsa dos Derrotados. Esta é a décima balsa e que todos ouviram. Que possamos sorrir apesar das derrotas. Agradeço também a minha família. Agradeço as pessoas que me incentivaram a produzir esta balsa. Uma balsa que meu pai patenteou desde as primeiras eleições aqui em Garapimiri. Desde o tempo do Danda, Miguel Pantoja, Dilsa Pantoja, Mário Leão e Roberto Pina, Pé de Boto, Peso Pesado, enfim, todos os quais se colocaram ao pleito desse governo aqui miriense. Então, de lá pra cá, de 2010 pra cá, eu comecei a trabalhar nesse projeto. Meu pai faleceu em 2010. Ele fez seis balsas e eu completo hoje quatro balsas. E gostaria muito de agradecer pessoalmente, mas aqui eu agradeço a todos pela oportunidade de vocês ouvirem e poderem compartilhar também esse material. Esperamos também na próxima eleição fazer da mesma forma algo especial que só nós produzimos aqui em nossa terra, que é a balsa derrotada, onde as pessoas são levadas e para refrescar sua mente. É uma forma hilárica de trabalhar política nesse nosso município. E eu agradeço muito mais uma vez. Obrigado a todos. Bem, esse material, a balsa dos derrotados, estará disponível a partir de amanhã na Flor de Lis, papelarias e presentes. Queremos desde já agradecer a você que nos acompanhou até este momento. Agradecemos também aos nossos patrocinadores, que assim como o Jornal Miriense Online, acreditam na população miriense e no desenvolvimento de Igarapemiri. Muito obrigado e fiquem todos com Deus. Agradecemos também aos nossos patrocinadores,